Fala galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece, meu nome é Jean, Jean do Gol Turbo Hoje estamos aqui com o nosso golzinho, nosso sonho do carro turbo, peço perdão pela formalidade toda social, porque eu vou trabalhar, tá? Galera, esse vídeo aqui é uma pequena introdução, vocês vão conhecer um dos gols quadrados mais bonitos do Brasil É um Gol GTS, se eu não me engano ele é 8x8, só que foi feito swap pra frente do mais novo chinesinho Teto solar, rodada 18, 2.1 turbo, um carro maravilhoso, espero que vocês gostem Eu tô testando um novo formato, tá? Que eu vou fazer a introdução e pegar um vídeo que o próprio inscrito aí fez É um teste, se vocês aceitarem bem isso, a gente vai continuar com isso, pra poder gerar conteúdo de pessoas que não tem acesso de chegar na pessoa pra gravar Que nem esse amigo, o amigo Carri, é um abraço pra ele, parabéns pelo gol maravilhoso É um cara de outra cidade no interior aí, mas um cara de extremo bom gosto, que montou um gol maravilhoso, como vocês vão perceber aí, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like Quem já for inscrito do canal aqui, peço que vá lá no canal do Carriel, vou deixar o link aí pra vocês olharem lá e ver que o cara merece muito Vocês vão ver o nível de produção do vídeo dele, eu até falei pra ele, meu, isso aí tá padrão, a lei é 7.800, é até drone, galera É um gol maravilhoso, espero que vocês gostem Jamais não sou um sonho do carro turbão de vocês, tá? Não importa o quanto seja difícil Fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem Aquele abraço, e é nóis galera, valeu! Olá pessoal, eu me chamo Rodrigo, prazer aí, aqui na cidade sou conhecido como Carriel, trabalho com funilaria e pintura Esse daqui é o meu GTS, uma parceria minha com o Jean do Gol Turbo Até mandar um abraço pro Jean, hein? Obrigado pela oportunidade, já, Deus abençoe mesmo E a gente vai tá mostrando um pouquinho do meu GTS A gente tá fazendo uma coisa diferente Eu tava gravando em home office, que fala, né? Pois ele mora numa cidade longe daqui, e eu também Espero um dia tá podendo gravar o carro dele também pro canal Ou ele me enviar o vídeo aí, que eu vou esperar também Beleza? Segura aí Segura até o final do vídeo, que hoje vai ser bem legal Acompanha aí, obrigado pessoal Então, esse carro aqui tá fazendo 3 anos que eu tô com ele Bastante gente pergunta pra mim, se é sempre que esteja GTS Não, eu sempre gostei de Gol Quadrado Diferente da maioria aí, que sempre foi o sonho de infância, ter carro, essas coisas O negócio me era a bicicleta Eu só tirei habilitação, porque quando eu casei novo, né? Amiguei com 17 anos e casei com 18 Aí minha esposa acabou ficando grávida Meu pai falou, ó, isso vai ter que tirar a carta Aí tive o primeiro carro, ó, daí não parou mais Só que as histórias minhas e da minha família são os passados Então, aí acabei comprando esse carro Esse carro era bem judiado mesmo Ele foi um carro bom, sempre de estrutura, assim, sabe? Mas, ela era bem amassada Eu vou até colocar foto no vídeo aí, pra vocês terem uma noção de como é que era o carro Esse carro era um 88 Eu que mudei a frente por estética mesmo Não é porque é carro porrado, batido, nem nada Aí eu troquei capuz, paralama, painel frontal Até as portas desse carro eu troquei Eu peguei de uma paraty que estava abandonada aqui da minha cidade Foi colocada as peças original Daí eu montei ele aí Então, eu vou falar um pouquinho, ó Primeiro da suspensão que eu uso Eu uso suspensão a ar, certo? Os amortecedores é castor e as bolsas é da Tebão Tudo com mangueira prensada, certinho Pneu, eu uso O pneu na frente está usando um 6540 E na traseira eu estou usando um 6535 A roda é uma 18 Está lá 6, o cano Eu vou baixar ele pra vocês verem, ó Eu não cortei caixa de roda Eu só cortei os paralama aqui, ó Eu puxei ele mais pra cima Porque o volto tem uma deficiência grande no paralama Tem gente que encurta ali, né? Pra não ficar pegando na lata Eu não, eu alarguei um pouquinho aqui Aqui na parte de trás O que que eu fiz? Eu desloquei a ponta de eixo pra frente Pra frente e um pouquinho pra cima Também, e só rebati os paralama Não mexi com nada, não A cor desse carro que bastante gente pergunta pra mim É o vermelho flash do Gol G4 Pessoal, não leva em conta não o sotaque Que a gente é do interior aqui mesmo É bem caipira mesmo, tá? O teto solar O teto solar foi usado do Vectra Depois eu mostro ele funcionando pra vocês verem Ele é elétrico, tá? Ele recolhe pra dentro Pergunta frequente Entra água? Não entra água Por quê? O que que eu fiz? Eu peguei, eu comprei o mecanismo do teto solar E também comprei a folha do teto do Vectra Eu recortei aqui E soldei aqui Então o alojamento do teto fica perfeito Aí as mangueiras correm aqui na Os escoamentos saem aqui embaixo E outros lá Aí alguns Critica, né? E mais a maioria apoia Falar pra mim Ah, você não teve dó de cortar um GTS, cara? Rapaz, olha Eu penso da seguinte maneira A gente tem que montar assim um carro Que fique do seu gosto Que agrade você, não é verdade? E crítica sempre tem mesmo Uns gostam, outros não Porque dói Eu tive quando eu peguei o estado que tava esse carro Tava bem judiado Então o estado que eu deixei Eu deixei ele bem novo E no meu ver Ficou legal Então eu espero que vocês curtam aí também Aí agora Falando um pouquinho mais aqui, ó Eu tô usando as maçanetas Do Santana, né? Vou abrir o Capula também Eu já venho pra interna já Porta-mala desse carro também Que faz um negócio legal Bom Vamos lá na Parte da mecânica primeiro Ó, pessoal Quem puder Tá dando uma força também, ó Esse aqui é meu canal lá no YouTube, ó Carriel Custom Car Fazer um merchanho aproveitado Da oportunidade, ó Obrigado E o meu Instagram é Arroba Carriel Funilero Então vamos lá, ó É... De início, quando eu peguei esse carro Ele tinha uma mecânica 1.8 Normal, que era a original do carro Só que veio com injeção eletrônica na época A intenção minha era só montar um kit normal Na injeção MI mesmo Só que daí apareceu essa oportunidade Esse motor aqui Era do Maversalis É um motor 2.0 Forjado E eu acabei fazendo um rolo Com um amigo meu Pintando uma Massaveiro pra ele Uma Summer Então hoje ele tá com um motor É... 2.100 o motor dele Com pistão e Biela forjada O pistão dele é da Powertec É 84mm e meio Então é um pistão bem grande Não foi opção minha É que esse carro teve quebra E o bloco estragou Teve que abrir nessa medida mesmo Não foi nem intenção de ganhar potência Nem nada disso Porque na verdade Eu nem uso o carro Pra ficar disputando racha Com ninguém Nem nada Eu uso pra dar uma volta De boa mesmo Então eu tô usando Pistão e biela forjada As biela é da SPA Pra 1.100 cv Eu tô usando 4 bico em baixa De 42 lb Na alta eu tô usando 4.65 Essa daqui é aquela válvula Que repica o espirro Que ele... Acho que é HKS Isso mesmo HKS Esse... Pressurização Quem montou tudo aqui Fui eu Sabe? A única coisa que não fui eu Que montei Foi a elétrica E o acerto A elétrica Até vou mandar um abraço Pro Nelson Da Progresso Que fez a elétrica E o acerto de rua E o acerto no dinamômetro Foi o Marcel Mister Turbo De Botucatu Eu devo deixar um abraço Pra ele Inclusive o carro Bem acertado Então ó Essa pressurização Pra você ter uma ideia Isso daqui eu tava fazendo No Nando Romingo Acabou os tubos Meu Tinha uma parabólica Parada em casa Tchoc Belete parabólica Fiz de tubo e parabólica Aí pintei ela certinho Tô usando uma turbina 70-70 Comando Eu tô usando um comando É... 350 Samacar 350T Que eles falam 296 Intercooler Eu tô usando um intercooler Aqui atrás da grade Tá escondidinho aqui ó Uso também radiador de óleo Radiador de óleo Fica atrás do para-choque Não vai dar pra ver É... O que mais? Cabeçote Ele é original Só tá polido os dutos Mais nada E o comando Mais nada Tô usando um radiador de alumínio Com a ventoinha do Golf Que é maior Um pouco pra de refrigeração Câmbio Eu uso o câmbio De primeira a quarta BF Com engate rápido Sem ciclonizado Né? É... Com blocante 70% A embreagem Eu não sei certinho A libragem dela Se eu não me engano É 980 Só que é embreagem De carbono Eu uso duas bombas De Mercedes De 12 bar Eu acho que da parte Aqui da frente Da mecânica É isso aí Se eu não tiver esquecendo De nada De cabeça Assim é um pouco complicado Agora lá na parte Virar o tampão Que fica mais fácil Não repara na bagunça Não que Todo carrinho velho Tem que ter Umas ferramentas Senão não dá problema Então aqui ó Eu uso um sub de Acho que é de 10 Pra não ocupar espaço Uma caixinha slim O bujão da suspensão Ficou aqui E o compressor Tá lá ó Escondidinho lá Ó Ficou bem lá embaixo Lá E a caixa de step Desse carro É deitada ó Bem da hora Olha lá As mangueiras Aqui O mangueiro reserva Às vezes precisa E o step Tá usando o step Do Onix Esse aqui Eu já peguei assim E o tanque O que foi feito? O tanque é um tanque De inox Que ele acompanha Aqui a A caixa de step Eu que montei O 2 e 100 Aí Quer filmar a traseira Aqui ó Vou erguer um pouco Ele aqui Talvez vai ligar O compressor Olha lá o tanque dele Olha lá O tanque é de inox O cache fica aí Trás Tirei o catalisador Esses dias Coloquei Desivinde No tubo Aí A tampa aqui ó Eu não gostava Da tampa original Eu coloquei A tampa Da CG 160 Bastante gente Pergunte se Preciso fazer A adaptação No meu caso O tanque é um pouco Diferente Eu tive que fazer A adaptação No bocal Tive que mudar Algumas coisinhas Mas não é Bicho de sete cabeça Não Aí na parte interna Na parte interna Dele Quando eu peguei Os bancos Ele estava bom De estrutura Os bancos Só que Os tecidos Eram muito ruim As forrações Eu mesmo fiz Agora os bancos Foi o Adalto De Itapevo Que fez pra mim Lá no console Eu estou usando Uma Pandu É a primeira Panduzinha Que teve Certo É a primeirinha Mesmo Que teve Coloquei os manômetros No meio Ali Eu tenho As coisinhas guardadas Em casa Essa Pandu Eu comprei Ela usadinha Que eu tirei Depois que eu troquei O motor Eu estava usando Ele carburado Que a injeção Que tinha vindo Era 1.8 Aí coloquei Essa daí O carro No dinamômetro No dinamômetro Quando eu passei Eu estou andando Com um quilo No pé E ando Com um quilo e meio No booster Aí como eu já tive Problema de quebra Foi deixado o carro Até que gordo De final Vamos dizer Cinco pontos Bem atrasado De alto Para não ficar judiando Quando eu passei No dinamômetro Ele estava dando Pico de um quilo e meio Agora ele está Mexendo um pouquinho No booster Ele está dando Pico quase de um 1.8 Quando foi passado Com um 0.9 De pressão Ele deu 251.5 Nem um quilo De pressão Isso aí de roda No motor Transferindo lá Vai dar em torno De 300 cavalos No motor E de booster Com um quilo e meio Ele deu Quase 360 cavalos Com um quilo e meio Então é um carro Bem esperto Aí a turma Falou Que você é doido Andar com suspensão A ar E E Carro turbo Mas eu não Não ando acelerando Assim sabe Eu tenho o carro Às vezes eu dou Uma tocada Assim para ultrapassar Pegada curta Vamos dizer assim Pessoal lembrando Só vou dar Uma espetada De segunda E terceira marcha Então não está Recebendo o limite De via Nem uma legislação Nem nada disso Vou dar uma segunda Sem booster Um quilo Que vem uns 300 cavalos E a terceira Com 350 cavalos Sem booster Mas é É isso aí Esse aí é meu carro A gente vai ficar Com umas imagens dele Para vocês Acompanhe aí Obrigado Quem Acompanhou O vídeo Até o final Fazer umas imagens dele Rodando agora Para vocês Estarem vendo Obrigado My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes Acompanhe aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.